Pintão, caralho, caralho, cara! É o que está fazendo a voz? Acima, porco! Hoje eu vim te apoiar! Sai, vencedor! Luta e separa! Avante, palestrinas e palestrinas! Trazedores de antigos clubes do governo com vocês! Meu nome é Davi e hoje eu estou aqui com... Carlos Wilson! Dois amigas novos, Vascaína, e a gente está aqui para se forcer para o Vasco, pela Copa do Brasil, que vai pegar o Aguasanto. Vai pegar o Aguasanto agora, pela Copa do Brasil, a segunda fase do caminho, cara! Segunda fase, eu e o Caína, a gente tem uma superfície entre a gente, sempre que a gente grava, o que acontece, cara! O lado não perde! O lado não perde! Então, vamos lá, hoje vai dar bastante, vamos levar o outro Tadasso, tem tudo para dar bastante! Quatro vezes, quatro vezes que a gente está com medo, cara! Três a um, pra mim, você tem dois até com quatro! Antes da gente continuar esse jogo, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe o like, se gostar, se gostar, se gostar, muito a gente, e me inscreva no Instagram, a próxima semana que a gente continua com o Live 4. Então, acedra daqui a pouco a gente ficar então, para ir no Tânio Nacional, daqui a pouco a gente volta! Bom, vamos lá! Olha, olha que tonho! Vai, vai, vai! Gol! E a água santa, não é, rapaz? Não falei que você queria perder a bola no fundo da rede? Não, mas fica pesado esse tipo de parida. O Azeco passou com a água benta. Olha ele aí. Galdane. 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 O Azeco não vai dar um cachorrinho. Olha a água benta hoje. O Azeco. Corre aqui. Olha que bobinada, velho. Sem querer falar nada, até o Pedro Raul fazia. Vamos lá. Cruzamos. Se sair, gol. Gol. E aí? O Azeco. O que é que é que passa de boa? É. Aqui é Vasco, rapaz. Fala, Vasco. Cinco jogos e seis gols. Cinco jogos e seis gols. Olha lá mesmo. É Vasco, rapaz. Que cruzamento do Paulo Henrique. Olha que cruzamento. Olha esse cruzamento do Paulo Henrique. Olha que cruzamento do Paulo Henrique. O Paulo Henrique pegou outra dentro da luta. Esse é o homem que pega pra caô. Mano, foi um pique mesmo. Se não me marca. A turma deu mel. O jardim não tapa. Tudinho de cabeça. De peça, mano. Aqui de goleiro. Bora. O cara parou de seguir ele, mano. Vitor. Vitor. Olha lá. Ele parou. Ah, ele vai pôr de trás. Opa. O jardim atento. Autorizado a cobrança da falta. Pintou lançamento na área. Desvio. Na trave. Nossa. Parabéns. Parabéns. Presta atenção. Campada de animal. E é o Robles, né? Me parecia o Robles. Não aprende a jogar, não. O cara sozinho lá. Cabeça no meio da zaga. Pintou lançamento. E quase surpreende, né? O jardim. Estressado. No empaldo. Pai. 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 Se fosse bom, era curva. Pai. 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 Ficou mordo no jogo, e aí deu espaço para o Alga Santa, Alga Santa, que teve grandes defeitos do Léo de Artes, em bola atrás e no finalzinho do jogo foi de gol. O que você achou do jogo terminou? No começo foi bom, mas no final foi muito bom. Realmente o final do Vasco, tem que melhorar muito. O final do jogo do Vasco foi muito ruim. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tu volta, aqui tá todo mundo querendo que o Vasco vá pra cima, porque se o Vasco não perder, um pouquinho mais consegue fazer o terceiro. Daqui a pouquinho, tem que colocar o DVD. É, põe o DVD. Já estamos em volta, começou aí o segundo tempo, vamos ver o Vasco se vem pra cima nesse segundo tempo, é o tão mínimo, mas o Alga Santa está marcando em cima. Corta o DVD, e agora? Ei, que pesaça! Vai deixar os caras chutar e gostar do jogo. Olha lá, olha lá, tem que deixar. Tem que fazer gol, tem que fazer gol. Mais um gol. Pra esse bando de animal acordar. E ação do lado. Coloca o DVD. Olha lá. O campeonato primeiro vai começar a fase semifinal. Galo e América. Depois desse roço, hein, ó. Ai, ai, ai. De novo, Zaga. Quando não fazer o gol, você não se chega ao tempo, hein. Agora tem impedimento. Mal que você tem que acordar também. O que você tem que acordar? A Zaga tem que acordar, né? Cala a bicicleta, a cabecinha de novo. Cala a bicicleta lá, ó. Vendo os lados da gente. Tem um sublitor também. Dá uma porrada de recicleta. Cala a bicicleta. No bico, o levantamento da área. Eu tô brigando. Ai! Faz isso mesmo na torcida. Já que a gente pensa. Nem isso você tem. Merda. Quem fez o gol de novo? Olha. Cala não. Cala não. Cala não. Cala não. Cala não. Cala não. Saqueiro fazendo gol, mano. O Vasco. Olha lá. Saqueiro. Tem que perder mesmo, mano. Cala não. O Vasco vai fazer tudo em forma atalvaluada. Rússia Piton. Aí. Cala! Viver! Cá! Cá! Valeu! Cala não. O Pasco agora é por 22 minutos. Olha o que eu tenho com o Pasco aí. O Luco aí não deu falta. Bora pra ele! Vem! 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 Atrapalhavam ele! Atrapalhavam ele! Não, porra! O puxão lamenta se tem em tricô. Tudo isso não lança o senhor. Segura a bola com as pernas. Agora passando a roda me sobe. Vem! 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 Eu não gosto de ser mais frio. Vem! 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 Sou o Paísão Januário! Nossa, agora estou passando. De jogo 3x3 e vamos para os 4 pênaltis. O seguinte jogo é emocionante. O que você acha, Carlinhos? Vai dar quase com os pênaltis? Pelo terceiro ano seguido... O Carlinhos quer nem ver a gente mais. Acabou que a gente vai embora. Nós estamos de volta. Vai começar aí o País para bater o primeiro pênalti para o País. A gente vai bater aqui. O árbitro autoriza. Bateu o País. Bateu o País. Bateu o País. Isso mesmo. Não vai embora. Vai para o Jardim. O Carlinhos quer nem olhar. Respira fundo. Bateu o País. Caraca! Falei que ele ia bater dos lados. Falei que ele ia bater dos lados. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo. O Alex vai bater para o Jardim. Vai dar para o Jardim. Primeiro que o Ioto bateu nessa decisão aqui. Lucas Pitão. Bateu para a bola. Bateu bem o País. Lucas Pitão. Pode ser mostrando o Alex Silva. A gente vai pegar, hein. Vem para na mente dele, Léo. Vem para na mente dele, Léo. Vem para na mente dele, Léo. Vem para no alto, Léo. Bateu bem demais. Vem para a sua primeira cobrança. Dois a um, né, Dio? Vem para a sua primeira cobrança. Pai! Comemora! Na onde não chegue! O Vasco está classificado. Eliminado! O Vasco está classificado para a próxima fase. É um jogo maluco. Jogo sem mais de uma hora de segundo tempo. O Vasco está classificado para a próxima fase. Parabéns ao Vasco. 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 Mas provocou quem não devia. O Vasco foi seu Januário em Porta. Então, parabéns. Os jogadores do Vasco perfeitos. Nós comemos menos esforço. Porque o Vasco bateu mal. Mas acabou dando sorte que eu dormia assim. E o Gorminha falhou. E parabéns ao Vasco não classificado. Valeu!